Olha, todo mundo sabe do clima tenso que está no Rio de Janeiro, principalmente por conta da violência e agora até os militares foram pra lá numa intervenção federal. E aí, você sabe que em São Paulo a gente anda meio assustado. Você imagina no Rio de Janeiro, de repente, do nada você leva uma fechada no seu carro. Você imagina, é assalto? Você imagina, vou levar um tiro? Você imagina, algo está acontecendo? É um sequestro. É um sequestro, bem lembrado? Isso aconteceu com o William Bonner, é a primeira notícia de Fabiola Hipert. Ela tem tanta notícia hoje que já começamos direto. Olha, o Bonner ficou apavorado, com toda razão, ficou assustado. E aí ele fez aí um desabafo contando como que aconteceu. Ele falou assim, flagrante de uma fuga no Rio de Janeiro. Olha lá, olha lá. Foi esse post que ele fez. Flagrante de uma fuga no Rio de Janeiro. A criatura ao volante engrenou marcha ré na contramão, manobrou e acelerou perigosamente quando ele percebeu que ele estava sendo seguido. Pensei que fosse um bandido. Mas deve ser um candidato a paparazzo disposto a desrespeitar também as leis do trânsito. Então, a pessoa manobrou. Era um fã? Aparentemente era um fã, porque viu que era o William Bonner no carro, deu a ré na contramão. Para segui-lo, né? Fez uma manobra e acelerou para ir atrás dele. Aí parou do lado e falou, William, é você? Ah, dá licença, meu. E a cueca do William Bonner? Quem troca depois? O cara ficou assustado, meu amigo. O cara, você imagina, bicho. Você está no Rio de Janeiro. Daqui a pouco vem um carro te fechando. O cara dando a ré. Você fala, ferrou, meu. Ferrou. Os caras me pegaram. Primeiro ele pensou que era bandido. Não, é qualquer um pensar. A primeira coisa que você pensa é isso, né? Qualquer um pensar. Todo mundo volta na contramão, nos arrastões aí no Rio de Janeiro, na linha vermelha. Meu Deus. Outro dia eu vi uma pessoa passando com o carro na minha frente, subindo a calçada, ralou todas as rodas. Falei, assalto. Não, era a Fabiola manobrando. Aí ela passou no canteiro. Não, era a Gadelha. A Gadelha que raspa a roda. Agora, outro dia eu saí daqui, eu tentava com a Judite. A gente tentou seguir o Lombardi, que a gente queria ver se ele ia para o supermercado. Não consegui. Ele é rápido. Ele corre mais. Ele corre muito longe. Não, é que você que é ruim de roda. Vamos lá.